Pessoal, boa tarde a todos. Vou fazer um pronunciamento aqui. Primeiro, para a imprensa. Quero parabenizar e agradecer a imprensa do Brasil, que durante muito tempo se calou diante das arbitrariedades que nós vivemos hoje. Mas tenho lido diariamente Estadão, Folha de São Paulo e, logicamente, OES, Alexandre Garcia, CNN. Vocês têm se manifestado, têm se posicionado, porque não é mais só um grupo de pessoas de direito, conservador, do partido do AIB. Agora a liberdade de vocês também está ameaçada. Já já vocês vão fazer uma cobertura jornalística e o que se acha dono da democracia no Brasil, o xerife, vai mandar policial federal na casa de vocês. E vocês estão enxergando isso. E parabéns pelo novo posicionamento. Segunda mensagem é para o povo brasileiro. Por onde nós temos andado, e eu nunca tive problema, graças a Deus, de andar em canto nenhum. As pessoas estão nos segurando pelo braço. Façam alguma coisa. Nós votamos em vocês para mudar o Brasil. E eu não quero essa responsabilidade sozinho. E também não quero sobre somente o presidente Rodrigo Pacheco. Nós somos 81 senadores. Não tem senador maior ou menor. Essa responsabilidade não pode ficar somente na mão do presidente Rodrigo Pacheco. E vou confidenciar algo que conversei com um senador do Partido dos Trabalhadores dentro desse Senado, dentro desse plenário do Senado da República. Ele falou comigo, Senador Jorge Seif, eu sou a favor que coloque em votação. Ninguém pode segurar a pauta, porque um hoje pode responder por 80. Nós fomos eleitos de igual forma. A Casa da República, que tem igualdade, três senadores para o Estado, é o Senado Federal. Nós não queremos mais é que uma pessoa decida pelos 80. Presidente Rodrigo Pacheco vai analisar. Eu creio que tenham provas suficientes e robustas. Inclusive, até pelas publicações que a Folha de São Paulo trouxe. Vai ler, vai ver que tem abuso sim. Que o tempo de fingir que está em Nárnia passou. E vai colocar para o plenário votar. E o plenário decide. Se o Alexandre de Moraes é culpado, se o Alexandre de Moraes é inocente, se precisa perder o mandato, se não precisa. O processo de impeachment é uma investigação. Na Constituição Federal, nessa aqui que o Marcos Duval está carregando, nessa, diz que a única casa, a única instituição que tem o poder de investigação se chama Senado Federal. E não está o fazendo. É vergonhoso. não é para ele, não. É vergonhoso. Para todos nós, deputados e senadores, vendo os abusos e as escaladas autoritárias que o Brasil está sofrendo. e ficarmos deitados eternamente em berço esplêndido. Coloca para votar. Transfira essa responsabilidade para os demais 80. E por último, povo brasileiro, existe um site hoje que nós não temos nada, mas baseado nas manifestações públicas e aqui no plenário, alguns senadores já se mostraram a favor de uma investigação. Esse site se chama votossenadores.com ou .com.br E ali, verifique se o senador do seu estado se ele já se manifestou e cobre dele. Cobre dele. Se você é a favor ou contra, cobre do seu deputado, do seu senador. Vocês pagam nossas contas. Vocês são nossos patrões. Nós somos servidores públicos e precisamos servir a nossa nação. Muito obrigado. Maravilha, senador. Maravilha.